Folha Democrata. Projeto de lei de autoria do ex-juiz apresentado em 2009 defende a permanência de 11 anos dos ministros da Suprema Corte, meus queridos e minhas queridas. Respondendo a perguntas de senadores da oposição, na tarde desta quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, indicado para assumir a vaga de magistrado do Supremo Tribunal Federal, opinou sobre temas como o estabelecimento de mandatos para integrantes da Suprema Corte, e a regulação das redes sociais. A sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, que começou por volta das 9h40, já dura mais de nove horas. Além de Dino, o subprocurador-geral da República, Paulo Gonê, também foi sabatinado, mas para o cargo de Procurador-Geral da República, PGR. Questionado pelo senador Hamilton Mourão, do Republicano, sobre uma proposta de emenda constitucional, que Dino apresentou como deputado federal ainda em 2009, para prever tempo de mandato dos ministros do Supremo e mudanças na forma de escolha, o agora indicado afirmou continuar compartilhando do princípio, que, segundo ele, é necessário e cabível para que haja permanentemente aprimoramentos acerca do funcionamento das instituições, mas que não determinaria um tempo de mandato específico. Se instituído em algum momento o mandato para o Supremo Tribunal Federal, não pode ser muito curto, por conta do magistrado, e sim por conta da sociedade. Nós temos como princípio reitor, na nossa Constituição, inclusive no capute do artigo 5º, o princípio de segurança derivado desse, com o sectário lógico, a segurança jurídica. Se a composição da Suprema Corte se alterar, por exemplo, em dois anos, três anos, quatro anos, é impossível sedimentar uma jurisprudência e, portanto, não haverá segurança jurídica necessária ao funcionamento do mundo privado, dos negócios, dos agentes públicos, etc. Então, o eventual mandato, por isso que eu disse, nos pressupostos mantenho coerência, não pode ser muito curto, argumentou. Na PEC proposta há quase 15 anos, Dino sugeriu o mandato de 11 anos para ministro e explicou o porquê na resposta a Mourão. Na época eu escolhi 11 anos e o saudoso, queridíssimo e venerável ministro Sepúlveda Pertence, uma vez abordou-me na fila do lançamento de um livro, ele disse, por que 11 anos? Eu disse, ministro, discricionariedade legislativa, eu tirei mais ou menos uma média de grande parte dos países do mundo praticam e, naquela época, imaginei 11 anos, afirmou. Em seguida, Dino foi questionado, dessa vez pelo senador Flávio Bolsonaro, sobre defender o controle das redes sociais na internet. Sobre isso, o indicado ao Supremo Tribunal Federal afirmou que, como qualquer atividade empresarial, as empresas provedoras de aplicações de redes sociais devem ser devidamente reguladas. Mesmo a relação de maior intimidade e privacidade que existe, a relação amorosa, é regulada juridicamente. O casamento é governado por regras, a relação amorosa se estabelece e é regulada pela Constituição e pelo Código Civil. A relação de pai e filho é regulada por leis, o senhor não pode fazer o que quiser em relação aos seus filhos. Ora, se todos os âmbitos da vida humana têm regulação, onde está escrito que só a internet não pode ter? De onde emergiu essa mitificação, a não ser dos interesses eventualmente empresariais que não interessam ao debate jurídico? Questionou Flávio Dino. Dino ainda destacou que as redes sociais atualmente funcionam como curadorias de conteúdo na internet, como quando passam a exibir ofertas comerciais a partir do que o usuário pesquisou, por exemplo. Ora, se você tem uma atividade empresarial qualquer destinada ao lucro, qual não é regulada? Se alguém estabelece um comércio num shopping, tem a regulação? Se alguém abre uma farmácia, tem uma regulação. Uma indústria também tem. Então, é realmente um debate de vanguarda. E veja, considero que é o debate jurídico mais importante do século XXI, porque nós estamos no limiar do perecimento das condições de se realizar as eleições com abuso de inteligência artificial. Todas as senhoras e os senhores sabem disso. E não vai haver regras? Adicionou Flávio Dino. Diferença de papéis. Ainda de manhã, durante a sua fala inicial, Flávio Dino enumerou os princípios que pertence seguir em suas atividades no Supremo Tribunal Federal, como a defesa da separação e harmonia dos poderes, a forma federativa do Estado, com direito ao voto, eleições periódicas e garantia de direitos fundamentais. Dino, que atualmente é senador licenciado e ocupa o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, seguiu carreira como juiz federal durante vários anos. Na sabatina, ele procurou diferenciar os papéis de político e juiz. Em outro momento, ele rebateu críticas sobre a sua atuação como ministro da Justiça durante a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. Após a sabatina, a indicação foi votada pela CCJ, aprovado por maioria simples entre os 27 senadores. O nome de Dino passou pelo plenário e também foi aprovado. Não há data definida para a votação em plenário, mas deve ocorrer ainda hoje. Ocorreu, na verdade, ontem. Reportagem aí do Pedro Rafael Vilela, que ele soltou na tarde de ontem, mas achei interessante, para mostrar o embate do Flávio Dino e dos bolsonaristas. Onde está o Flávio Dino? Onde está o Flávio Dino? Onde está o Flávio Dino? Onde está o Flávio Dino?